Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, né, eu vou estar comentando aí alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do possível lançamento aí da skin do Echo. Bom, essa skin, né, foi vazada na última atualização massiva e, como dá pra ver, ela tem essa temática de planeta Terra, tá ligado ali, com detalhes do mapa aí do Fortnite, o mapa do primeiro capítulo. E olhem só que interessante, pra quem não sabe, amanhã, dia 22 de abril, é comemorado o Dia da Terra. Então, quem sabe, hoje à noite ou amanhã à noite, essa skin, né, já pode ser lançada, já que tem esse tema de Terra, tá ligado? Por enquanto, né, claro, não é confirmado que isso vai acontecer, mas eu achei essa teoria, né, sendo bastante comentada na comunidade e, na minha opinião, fascina muito o sentido. Então, se você gostou da skin do Echo, fique ligado, ela pode aparecer na loja nos próximos dias, lembrando que ela foi vazada, pretencendo a raridade épica, ou seja, vai custar 1.500 e-bucks aí na loja. E olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês, é sobre pequenos vazamentos de efeitos que estão sendo reutilizados pela Epic Games. Olhem só o que o Liquor Mung comentou no seu Twitter. Na atualização 16.20, um efeito do evento chamado Dope, da temporada 8 do primeiro capítulo, foi adicionado novamente aos arquivos do jogo. Após uma investigação mais aprofundada, descobri que o efeito Dirt Shell está sendo redefinido, e agora é usado quando os Guardiões das Torres se teletransportam para desviar de balas. Ou seja, um efeito que foi lançado lá na oitava temporada do primeiro capítulo, há muito tempo atrás, agora está sendo reutilizado de uma forma totalmente diferente nos Guardiões das Torres, e ele comenta também falando o seguinte, outra coisa bem legal que eu descobri, parece que quando os Guardiões das Torres estão prestes a se teletransportar, eles emitem um som que foi usado pela primeira vez na bataranga do Batman que foi lançada na temporada X do primeiro capítulo. Ou seja, outro efeito é reutilizado pela Epic Games, eles gostam muito de fazer isso, tá ligado? Para quem não sabe, eles adoram lançar coisas que no futuro eles reutilizam, tá ligado? De uma forma diferente para dar menos trabalho, né? Isso acontece, por exemplo, com as próprias skins do jogo, né? A maior parte delas tem o mesmo modelo de personagem, tá ligado? Por exemplo, a skin do Jones é usada em muitas skins aí que foram lançadas no game, e enfim, de qualquer forma, achei um detalhe interessante para comentar com vocês, mostrando que a Epic Games de fato utiliza muitas coisas aí no futuro, né? Como também utilizou aí no passado para serem reutilizadas. E rapaziada, uma notícia muito boa para quem joga no Xbox é que foi liberado a partir de agora muitos jogos que você pode acessar gratuitamente, com ou sem assinatura Xbox Live Gold, exatamente. E olhem só quais jogos você já pode pegar totalmente de graça, claro, né? Se você tem essa plataforma. 3 on 3 Freestyle, Ages Wing. Eu vou comentar o nome dos jogos, então se eu falar errado aqui eu peço desculpas, né? Porque eu não sou muito bom no inglês e eu também não conheço todos os jogos. Esse outro aí, né, que é CRSD Fold, que eu não sei se é assim que se fala. Darwin Project, Dauntless, DC Universe Online, Dead or Alive 5, Dead or Alive 6, Defiance 2050, Destiny 2, Doritos, Crash Course, Dungeon Defenders 2, Enlisted Eternal Card Game, Family Game Night, Fishing Planet, Fortnite, Galaxy Control Arena, Gens of War, Happy Wars, Harm's Way, Hawken, Hyper Escape. Continuando aqui, né, eu tive que pausar pra dar aquela respirada. Killer Instinct, Killer Instinct, Corgan, Minion Masters, Neverwinter, Outriders, Ademo, Paladins, Patch of Exile, Phantasy Star Online 2, Phantom Dust, Pinball, Prominence Poker, Realme Royale, Rack Room, Resident Evil Revolutions 2, Roblox, Rocket League, Rogue Company, Skyforge, Smite, Space Lords, Spellbreak, Star Trek Online, Tech Wars Global Conflict, Terra, The Force King, Cassino and Slots, Two Human, Trove, Vigor, Vigor, não sei. War Thunder, Warface, Warframe, World of Tanks, World of Warships Legends e também Yaris. Então tá aí, né, todos os jogos aí que você pode conseguir gratuitamente, né, sem precisar de uma assinatura Xbox Live Gold. De novo, né, peço desculpas caso falei o nome de algum jogo errado, né, porque são muitos jogos, não conheço todos e é tudo em inglês, né, pra dificultar aqui pra eu dizer o nome do jogo. Mas enfim, né, com certeza uma notícia muito boa, né, claro, se você joga nessa plataforma. Então, né, se você conhece alguém, né, também algum amigo e que joga no Xbox, com certeza, mande esse vídeo pra ele, eu tenho absoluta certeza que ele vai ficar muito feliz em saber dessa grande novidade. E já que eu falei agora sobre o Rocket League, né, que é um dos jogos que tava nessa lista, pra quem não sabe, né, o Rocket League pertence à Epic Games. E tipo assim, hoje foi lançado no Rocket League um novo carro que é Lamborghini Huracan, isso mesmo. A Epic Games lançou, né, uma Lamborghini no Rocket League, olhem só, mano, que carro muito lindo. E eu fiquei pensando, por que que eles não colocaram esse carro no Fortnite também? Claro que, né, como o Rocket League pertence à Epic Games e eles fizeram, né, parceria com a Lamborghini, quem sabe eles podem estar trazendo no futuro esse carro pro Fortnite. E, mano, os carros, né, foram lançados aí na metade desse capítulo 2, mais ou menos até o momento, né, no caso na terceira temporada do capítulo 2, e não teve nenhum modelo da vida real, né, colocado no jogo. São apenas, né, carros, digamos que genéricos, né, tem o carro mais rápido, o carro ali de táxi, aí tem o caminhão, tem o trailer, tem a camonete, mas não tem, né, um carro específico. Imaginem só, né, se com essa nova parceria da Epic Games com a Lamborghini, além deles lançarem, né, o carro no Rocket League que hoje foi lançado, lançassem no futuro também, né, o carro da Lamborghini dentro do jogo, dentro do mapa do Fortnite. Ou seja, o carro mais rápido, né, que ia ser, obviamente, ia ser o carro mais bonito também, ia chamar muita atenção, né, com certeza, aí nas partidas. E eu acho que essa ideia será muito legal, tá ligado? Não sei se isso é possível, mas como, né, foi a Epic Games que fez parceria com a Lamborghini, quem sabe eles podem estar trazendo para o Fortnite também. É apenas na minha sugestão, né, nada confirmado, né, mesmo assim, achei uma ideia bem bacana pra comentar. Acho que todo mundo ia gostar de ver uma Lamborghini aí no mapa do jogo, né? E, mano, uma dica pra quem quer bastante experiência, né, quer opar mais um nível nessa temporada, é que hoje voltou, então, né, o modo Solid Gold, né, o famoso modo ouro maciço, que você consegue mais experiência que o modo normal por conta dos itens que tem no modo. Afinal, né, no modo ouro maciço você só encontra caixa de munição rara e também baús raros, que se você não sabe, né, você consegue mais XP do que esses itens comuns, tá ligado? Então, se você, né, tá aí afim aí de upar mais o seu nível mais rapidamente, com certeza o modo ouro maciço vai dar uma ajuda pra você. Claro que, né, não é que se você jogar uma partida no modo você vai upar 5 níveis, só ele concede mais experiência que o modo normal, então é uma maneira mais rápida, né, de você upar os níveis, então aproveite esse modo, né, com certeza ele vai te ajudar um pouco mais XP aí rapidamente na conta. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você acha, né, que será bacana se a Epic Games trouxessem no futuro, né, quem sabe em breve a Lamborghini no mapa do game, porque como eu disse, né, hoje chegou a Lamborghini no Rocket League, né, que pertence a Epic Games, então ele já tem uma parceira, né, com essa empresa, porque não trazer no futuro, né, pro Fortnite, já que tem carros no jogo, né, com certeza, ia ser uma parada que todo mundo ia gostar, né, pelo menos na minha opinião, mas enfim, comenta a sua opinião, né, sobre isso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e não esqueça de mandar pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e se você tem, né, algum amigo aí que é louco por upar o nível, tá ligado, louco por experiência, pra ele ficar sabendo, né, que hoje voltou o modo ouro maciço, que ele pode, né, aproveitar e jogar bastante o modo que consegue mais XP que os modos comuns, porque só tem, né, caixa de munição rara e baús raros que você consegue mais XP do que esses itens comuns, né, que tem, claro, nos modos padrões, então, com certeza, ele vai gostar, né, de upar um pouco mais o nível rápido aí nas próximas semanas com esse modo aí disponível. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!